Item 3, processos 48.530.92.2014.89, 34.37.2015.85. Pedido de impugnação formulado pela Petrobras Segurador Racia em face do edital do leilão número 2 de 2016, Anel, destinado à aquisição de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados. Diretor-relator, Dr. Thiago Correia. Então, na quarta reunião pública ordinária, realizada em 16 de fevereiro de 2016, a diretoria da Anel aprovou o edital anexo do leilão 2 de 2016 para a contratação de energia elétrica e potência associada de agente vendedor nos sistemas isolados, para atendimento às localidades integrantes do lote único na área da Celpa e dos lotes 1 a 3 na área da Amazonas Distribuição e Energia. Em 16 de março de 2015, a Petrobras Distribuidora, a BR, protocolou na Anel a impugnação na qual se discute a vedação de subcontratação, divergências de prazo de interligação em usinas do Pará, data base da proposta, indefinição acerca de penalidades para a eventual falha no suplemento de combustível, penalidades, prazo de resolução do contrato de comercialização de energia dos sistemas isolados, garantias contratuais, prazo para visita técnica e prazo de implantação das usinas e o reajuste de preços. Em 24 de março de 2016, o presidente da Comissão Especial de Licitação, por meio do despacho 733, conheceu da impugnação edital formulada pela Petrobras e, no mérito, negou-lhe provimento em relação aos itens 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9, bem como deu-lhe provimento no que se refere aos itens 3, 4 e 10, sendo parcial no tocante a este último item. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria não emitiu parecer nesse caso, mas, após a leitura do relatório de análise de impugnação, a PGE acompanha o entendimento da CEL e, por isso, recomenda o parcial provimento da impugnação nos termos propugnados pela CEL. Inicialmente, cabe destacar que a própria CEL acatou as questões suscitadas pelo impugnante quanto à data base da proposta, penalidades pela eventual falha de suprimento de combustível e adequação da forma de reajuste, para contemplar as variações futuras de composição do custo do biodiesel, que está na análise desses três pontos exaurida. Para os demais itens, não identifico violação aos princípios de licitação, em especial a vedação à subcontratação das atividades passíveis de comprovação de qualificação técnica. Primeiro porque se admite a participação de consórcios de empresa, sem qualquer limitação na natureza ou no número de integrantes, desde que qualificados conforme o edital, incluindo a qualificação técnica. Segundo porque o item 2.2 do edital tem previsão legal e acompanha a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, pela qual se estabeleceu vedação à subcontratação das atividades objetos de comprovação de qualificação técnica pela licitante contratada, no Acordo nº 3.144, de 2011, do Plenário do TCU. Além disso, há interesse público na exigência de declaração da proponente, no sentido de que, para fins de participação no leilão, não se afirmou qualquer espécie de acordo de exclusividade com fornecedores de material e ou serviços que possa configurar prática anticompetitiva. Ao contrário do sustentado pelo impugnante, essas disposições são essencialmente voltadas à ampliação da competição. Não se vedam arranjos comerciais e ou societários para cada lote, mas se exige que a proponente satisfaça plenamente as condições de habilitação. Conforme destacou a CEL, ao contrário do alegado pelo impugnante, para quem haveria um direcionamento aos participantes, restringindo-se basicamente às locadoras e geradores, o leilão permite a livre participação de empresas de locação de geradores, produtores independentes de energia, empresas especializadas em fontes alternativas, fornecedores de equipamentos, empreiteiras de construção de instalação de energia elétrica, consultorias de projetos ou licençamento ambiental, prestadores de serviços de operação e ou manutenção de usinas ou subestações, produtores de biodiesel, distribuidores de combustível e investidores em geral, devidamente associados a operadores. A declaração visa coibir práticas anticompetitivas como objeto da denúncia apresentada a esta agência, por interessado no leilão 0216, de acordo com a qual a BR Petrobras teria convidado as principais empresas de locação de equipamentos de geração e de prestação de serviços de operação e manutenção de UTS, com atuação no sistema isolado da região norte, no âmbito de processo de escolha de fornecedores exclusivos para o referido leilão, na qual a BR participaria diretamente como PI. Sobre a alegada divergência de prazo de interligação das usinas no Pará, o argumento não procede. O quadro 1 constante do item 1.1 do edital, Compradora CEL Palote Único, se baseia na nota técnica da EPE nº 137, de fevereiro de 2016, referente à atualização do planejamento do atendimento, há 24 sistemas isolados do Pará disponíveis no site do leilão nº 2. Não vislumbre irregularidade na aplicação de penalidades, previstas nos itens 10.1.3, 10.1.4 do edital. Também às empresas integrantes do grupo econômico da vendedora, consoante o disposto no artigo 10, parágrafo 1º da Resolução Aromativa nº 63. A suspensão temporária de participação e licitação para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como o impedimento de contratar com o anel e de receber autorização para serviços de instalações de energia elétrica, alcançam também o acionista controlador da infratura. Conforme está expresso. Não procede também a alegação de incompatibilidade das cláusas 9.5 e 11.2 do contrato dos sistemas isolados, com a disposição da Lei nº 8.666. A Lei de Listações de Aplicação Subsidiária nas licitações de concessões e autorizações de serviços públicos, rege os contratos administrativos e não o contrato de comercialização de energia dos sistemas isolados, que é um instrumento bilateral. No que diz respeito às garantias financeiras, há várias modalidades disponíveis, diferentemente do afirmado pela BR Petrobras, o contrato sendo isolado na cláusula 10.2 prevê que a garantia deve contemplar 100% do valor do documento mensal de cobrança. Assim, nas hipóteses de utilização da modalidade de cessão de inquéritos e reembolso CCC, que está limitada a 80% do valor do documento de cobrança, a compradora deverá oferecer a garantia complementar da diferença em outra das modalidades previstas na cláusula 10.2. Sobre a alegada necessidade de postergação do leilão, data é fixada segundo a oportunidade e conveniência da administração, registra-se ainda que as visitas técnicas não são obrigatórias e sua efetivação deve ser previamente agendada junto à respectiva concessionária de distribuição nos prazos estabelecidos no cronograma. Então, de acordo com o exposto, considerando que consta o processo 48.500.00.39.2 e 48.500.00.34.37, voto por conhecer, por tempestiva, a impugnação edital nº 2, de 2016, formulada pela Petrobras Distribuidoras, BR Petrobras, e numérito da área parcial provimento, na forma decidida pelo presidente da Comissão Especial de Licitação. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por conhecer, por tempestiva, da impugnação ao edital do leilão nº 2, de 2016, Anel, formulada pela Petrobras Distribuidora S.A. e numérito da área parcial provimento, na forma decidida pelo presidente da Comissão Especial de Licitação. Aos moito. Sai fora.